E aí rapaziada, vamos subir agora, olha o tamanho da rabiola Olha, olha Tá lá no talman, olha lá o talman Olha lá, subindo a rabiola Isso aqui vai ter que subir Filma aqui Rasga ela Tomando a raia do outro lado Tomando a raia do inimigo Vai cagar azul Não mexe com o meu pipa tio Deixa eu subir Fala menino, fala também as meninas Rapaziada, mais um vídeo novo Do nosso canal, olha o que eu ganhei Do Roberto aqui Olha o tamanho do pio, olha o tamanho da rabiola Daqui pro terminal Vou soltar ele, beleza Deixa aquele like, olha quem tá aqui também Esse aqui ficou em segundo Lá no campeonato que eu filmei, rapaziada Tá prendendo, tá cortando É muito Olha o tamanho do latão, rapaziada, que eu vou subir Deve ter uns 100 mil de rabiola aqui Beleza? Deixa aquele like e bora pro terminal Não sei nem como que eu vou levar ele na moto Mas eu vou Solta a vinheta, garota Solta a vinheta, bebê Acabei de pegar, mano Acabei de pegar, é nova, hein Ó, 12 mil Primeira vez que eu vou empinar com linha de três passadas Vendo, olha, é mais grossa Tem um passe a mais do que eu empino Isso aqui é a tecnologia da... Papinha de nenê, mano Papinha de nenê, bebê Papinha de nenê Agora eu vou lá e nós vamos subir aquele pitão lá Ó, vento hoje que tá, ó Só pra dar uma brincada, né É? Aí, ó Enrola assim mesmo, ó Aqui Ó, deixa eu ver se ela tá boa Deixa eu ver se ela tá boa É, rapaziada Vamos subir agora Olha o tamanho da rabiola, ó Ó Ó Tá lá no tamanho, ó Olha lá o tamanho, ó Olha lá, subindo a rabiola, ó Só que eu vou ter que subir dali do fundo, ó Aqui Tá vendo? Bora lá, vamos lá pro fundo subir Porque aqui não dá não, mano Esse pipa aí tá com a rabiola gigantesca, mano Olha o tamanho do bitelão, ó Ó Segue, né Aí tá caçando bem, né Olha a força Põe ela aí, ó, pra dentro Põe só sentir a força, ó Arrega lá Arrega lá Arrega o chão aí, dá lá O cabelo tá ali ainda, ó O cabelo tá ali ainda, ó Ah, a direita ainda tá aqui já, ó Impressionante, velho Olha, descarregando, velho Descarrega isso aí É louco, pá Agora que a rabela não saiu do chão ainda, ó A rabela não saiu, velho A rabela não saiu, não Que bonzão, é, velho Que bonzão de um metro, hein, rapaz Cheio de pipa ali, ó Vixe, a agiria tá aqui Pega a linha, Pepe Pega a linha, Pepe Olha lá, já pegaram a rabela dela lá, lá Lá lá, lá em baixo Caraca, tinha que estourar Pegaram a sua? Caraca, a bunda estoura Olha, tá sumindo, rapaziada Cala a boca, Cotô Deixa eu ver a força Deixa eu ver Olha a força disso aqui, tio Tá boa, olha lá, rapaz Olha, olha Mano, é muita força Nada descida nesse gira aí, velho Não, manda mais linha não, velho Senão vai muita linha O gira tá aqui perto, ó Olha lá, olha lá Olha o cara feito lá O bruxo, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Os caras estão pegando, olha lá Olha lá, caiu Azul, Pepe Larga tudo, Pepe, descarrega tudo Cortou uma Não, não acordei a furada Cortaram Cortou dois Nossa Nossa, estão bagaçando Tá na linha ainda? Tá Deixa eu cair lá, Pepe Olha lá, tá com um monte na linha Ah, já era o seu, Pepe E aí, Pepe Cortou o bar, vai ter de novo Corre lá, Pepe, corre lá Vai pegar de volta Olha lá, rapaz, pegou de novo E aí, Pepe Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, rapaz, aqui, ó Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz, olha o que ela fez com o meu Pippo, ó Mas tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ó, pra não aprender, eu não mexer com os mais velhos Filma aqui, ó Filma aqui Filma aqui, Pepe Rasga ela, Pepe Ó Ó Ó Ó Comei na raia do outro lado Ó Ó Comei na raia do inimigo Vai cagar azul Não mexe com o meu Pippa, tio Deixa eu subir, caraca Deixa eu subir, mano Quando a Pippa estiver no alto, deixa eu subir Não vai na rabiola, não Vai na linha Você não aguenta na linha, ó Que eu gosto da sua raia Chega, chega, chega Vai dar desinteirinha, vai dar desinteirinha Olha o que eu faço com a sua raia, desgraçado Olha como ficou o Pippo Nossa, Pippanga Você tá tomando água Aqui, rapaz Rasbeu todo o Pippo aí Já era Já era, rapaz É nóis Se colar, ele vai subir de novo Aí, voltou de novo, hein, rapaziada Pippa, mano Pippanga Pippanga de novo Aí, ó Põe a hashtag Pippanga aí, rapaziada Vai sortear esse carro aqui, ó Agora eu vou subir no meio do fundo Mentira, vai não É mentira, é mentira Olha o Geraldão ali, ó Da Maquininha Maquininha tá presente Vai ter vídeo da Maquininha, rapaziada Ah, mano Eu não tô sem, velho Bora Vai ter vídeo da Maquininha aí, rapaziada, hein A volta da Maquininha Pum E aí, Pepe Filma lá Olha aí, é voando Olha como voa lindo Olha como voa Olha, esse cara depenando Olha Olha lá, levou um Olha lá, olha, mano Esse cara vai rasgar seu Pippa, Pepe E aí, Pepe E aí Olha lá, o Geraldo parou Geraldo tá lá em cima, doido E aí, Pepe Olha aí, o Pippa não cai Ah, pô Olha lá, tá caindo ainda Tá caindo ainda Os caras não respeitam não O Chepa tá feliz É isso É isso aí Rapaziada, deixa aquele like, mano Que você viu, né Não dá Aqui não dá Tem que ser lá embaixo Onde eu subi, lá Que lá pelo menos dá pra subir Aqui Sem condição, velho Agira, agira, ó Eu vou fazer um vídeo com a gira-gira, mano Vou fazer um vídeo com esses caras, velho Esses caras, eles isolam, tio Eles empinam lá de trás, lá Lá de trás, mano Eles isolam E fica com a raia lá embaixo Lá, não dá nem pra ver, rapaz Não dá nem pra ver Tem uma lá, uma ali, ó Os caras, mano Os caras não deixam subir É isso aí E pão aqui, ó Não tem vence É isso aí, mano Lá 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 Ligo do pão monstro E como é que é? Olha o Caçano Uma roxa Filma o relo do nego do pão monstro Ganhou o campeonato essa semana, né Ganhou o nego do pão De trio aí, monstro Campeão, né A Nasa representando, hein A roxinha dele é aqui, ó Rapaz, a roxa não É gostando É relo de campeonato, hein, rapaz Saiu, mano Saiu, mano Olha só Olha só A filha se embolou ali, mano Olha a gira-gira Tá roxo aí, não sei tudo até lá Crê que ele não para de se movimentar, né, mano? Não pode parar, aqui, ó Olha, cortou ainda, mano Tá gira-gira vendo na mão aqui dele, ó Azul, 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 azul Azul, gira-gira azul Ele pega a metade Olha que tem uma gira-gira aqui, Azul, azul Azul, olha lá, olha o fundo lá Olha lá, vindo aqui, olha lá A gira-gira é foda, filho Pô, foi bom, hein, cortou o quê? Uns 3, 4, né? Boa, valeu, né, grupo? É nóis, mano, tamo juntos Caramba, ele cortou a linha A gente tá com a raia branca, ó Vambora, meu irmão Vamos colocar pipa no alto Bora aproveitar Porque hoje é domingo Hoje é dia de feio de pau, tá ligado O dia tá ensolarado O vento tá forte As carretinhas tão cheias É desse jeito, meu irmão Você é pipeiro Eu sou pipeiro Aqui quem fala é vitão Eu vi, mano, nossa Mas já pega isso aí, pega isso aí Mas já pega isso aí Mas já pega isso aí Nossa, o solzão, calozão E pra mim tudo bem Não tem nada igual Hoje é domingo É dia de festival Tô felizão, com simão Na moral tranquilão Lá fora, a moventão Mas o solzão, calozão E pra mim tudo bem Não tem nada igual Hoje é domingo É dia de festival Hoje eu não dormi bem Ansioso daquele jeito E pra falar a verdade Eu não dormi direito Porque hoje não é um dia comum Não é normal, hoje é domingo É dia de festival, me preparei no dia E chica é carretilha Fechei com a minha equipe, já terminei as pipas Já fiz a raviola, comprei fita pro dedo E a camisa da equipe não vinha daquele jeito Tudo vai ser perfeito, nada vai dar errado Se chuva, o ventão e o dia ensolarado Você pode olhar pra mim e dizer que é ridículo Mas eu sou pinteiro E esse esporte tão pratico Isso já nasceu comigo, já corre na minha veia Outro Não tem nada igual, hoje é domingo É dia de festival Tô felizão com os irmãos Na moral, tranquilão Lá fora é do ventão Maçalzão, calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual Hoje é domingo É dia de festival Cheguei no lugar e foi morto Satisfação, muito feliz de poder Encontrar todos os irmãos O Nick Pipas, que veio direto de Sampa E de João Pessoa, Pipeiro de Jampa Henrique Pipas, que veio de Andradina Centro 3 de Barnau no céu Fazendo a limpa, Pipa, Sapa Bossa os Pipas, Bando Junto com guerreiros de CG da Paraíba Os meninos da Rage, os moleques De Elias, chegaram no mundão Parceiro, com muita pipa Prateada, prateada Onde eu vi tocando no meu ombro Prateada E os amigos da 17 do Rio de Janeiro Lá de Guadalupe Toma que o papelão Que beleza É dia de festival Olha aqui Por que ela parou a lálpa dela Prateada Não passou, não deu, passou Tá trazendo Cortou a roxa Vai virar com ela Vai virar com ela Vai virar com ela Olha lá Olha a laranja A dele é a verde Só que ele tá virando com as duas Tá virando com a prateada Tá rolando um pouco a linha então É rolando um pouco a linha Já passava do meio dia Tinha gente chegando E o festival Cada vez mais esquentando Parecia um sonho Tá na linha, né? Uhul Voltou, mano Voltou, velho Acredita? A raia voltou, mano Sei como Milagre Olha lá A raia tem um novo no relo, velho É dia de festival Do feliz ontem Ela tava praticamente morta, mano Lá fora Malfeitão Mostra o seu calor Cara que é estrela, mano A raia tava morta, né? Tava com rabinha Com fio Vambora, meu irmão Coloca tua pipa no álcool, rapaz Por aproveitar Hoje é domingo Dia ensolarado O vento tá forte, meu irmão É hora de tirar relo, tá ligado? Eu sou pipeiro Com orgulho, meu irmão Não podem criminalizar a nossa arte Pipe é cultura Pipe é esporte Hoje é domingo É dia de festival Ei, desembaraça aí, cugel Olha lá, rapaz Vai embarassar Esse tem que pegar, ó Pegou, esse pegou Vai arrumar Ei, Rafa Valeu, papai Olha lá, já Cheguei de novo, velho Essa raia é da cinza mesmo, hein, velho Essa raia não quer ir embora mesmo, velho Olha lá, rapaz Tá na linha De novo, ó Se sair agora vai ser Ah, não Agora não saiu Tá na linha How's it going?